Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos estudos da lei 6.956 de 2015. Hoje, na verdade, eu venho trazer para vocês dois artigos que já foram trabalhados em nosso curso teórico pelo YouTube, mas que em 2020 sofreram alteração. Então, muito cuidado com esses artigos, que é o de número 13 e de número 14, que vão ter algumas alterações em relação às comarcas de entrância comum e de entrância especial, tá bom? Então, precisamos ter muita atenção. Inclusive, é importante que nós observemos isso, porque pode ser questão de prova. Nós sabemos que a lei 6.956 de 2015 é objeto do edital, é o tópico 1, se nós observarmos, por exemplo, o edital de técnico, né? No nosso curso de questões sobre essa legislação especial, nós contemplamos essa lei 6.956. Então, temos bastante questões sobre essa lei, para que você não vá para a prova sem realmente, de fato, conhecê-la, tá? Para você adquirir o curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Trata-se de um curso de 160 questões comentadas e inéditas. Bom, pessoal, o que é importante tratarmos aqui no artigo 13 e 14? Primeiro, as comarcas no estado do Rio são divididas em entrância comum e entrância especial. As de entrância especial, no artigo 13, contemplam as comarcas da capital, do próprio Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Cabo Frio, Campos de Goitacazes, Duque de Caxias, já volto aqui nesses que estão coloridinhos, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Petrópolis, São João de Meriti, São Gonçalo de Teresópolis e Volta Redonda. Aqui nós estamos diante das comarcas de entrância especial. Antes, Itaboraí, Macaé e Maricá pertenciam ao artigo 14, onde nós temos aqui todas as que são de entrância comum. Só que agora elas se deslocam para as de entrância especial. Dica, gravem as de entrância especial, incluindo Itaboraí, Macaé e Maricá. Ok? A lei que alterou foi a de número 8.710 de 2020. Se você grava as de entrância especial, o que sobra é a entrância comum. Eu não vou ler aqui para vocês todas as de entrância comum. O que nós precisamos entender é que as de entrância especial são importantes para a prova, principalmente Itaboraí, Macaé e Maricá, porque houve alteração e pode ser questão de prova. Tá bom? Atualizados, estamos kits. Vamos continuar os nossos estudos dos próximos artigos. Não perca as nossas playlists. Um grande abraço e bons estudos para vocês. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.